Olá amigos, bom dia! Tudo bem? Como é que foi o seu fim de semana? Foi legal? Você foi à igreja? O que faz você ir à igreja? Será que a gente precisa mesmo ir ou a gente não precisa? Sabe que a Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus estava indo até Jerusalém porque era lá que todo aquele movimento acontecia. Pessoas de todas as regiões estavam vindo para o templo, muitos de longe e como muitos vinham de longe eles não estavam mais trazendo suas ofertas para oferecerem sacrifício. Aí o que acontecia? Muitas pessoas ali no pátio externo do templo começaram a vender aquilo que seria transformado em ofertas para os sacrifícios. Então o parque do exterior se encheu de mercadores e ali rendendo grandes lucros acabou acontecendo uma divisão entre sacerdotes e aqueles comerciantes. Fraude, extorsão, estavam dominando aquele mercado, gritarias, pechinchas, acabavam perturbando as orações e os serviços oferecidos a Deus. No templo estavam quem? As pessoas aflitas, as pessoas cegas, necessitadas, absurdos, todos que estavam doentes emocional, físico ou espiritualmente. Alguns eram tão pobres que eles não tinham nem dinheiro para o alimento, muito menos gente, ainda comprar uma oferta, adquirir uma oferta ali para oferecer em sacrifício. Então eles ficaram pensando, como é que nós vamos ser aceitos por Deus? Diante desse cenário todo, sabe quem chega? Jesus. E ele chega com autoridade, ele chega com poder, ele chega indignado, ele ergue o açoite e manda aqueles vendedores tirarem tudo dali. E eles fogem mesmo com medo de Jesus naquele momento. O templo contaminado de Jerusalém, cheio de tumulto, de um comércio que era profano, na verdade estava representando exatamente o templo do coração de muitas pessoas. Quando Jesus purifica aquele templo mundano, Jesus estava dizendo para todos, ei, eu tenho a missão de limpar o coração da contaminação do pecado. A gente precisa dessa libertação, a gente precisa dessa limpeza de Jesus, para a gente ir sim para o templo, sabe, com a ideia certa. Quando os sacerdotes e vendedores voltaram para lá e viram aqueles que se sentiam alienados, deslocados agora ao redor de Jesus, que estava compassivo, que estava ali com muita ternura com ele, eles ficaram zangados. Aí vem a pergunta, o que as pessoas iam para fazer no templo naquele dia? Elas realmente estavam indo para se relacionar com Deus? Para ser perdoadas? Para ter lucros? Para buscar milagres? Para cumprir rituais? Para encontrar amigos? Será que todos voltaram de lá satisfeitos? O que é que você busca quando vai para a igreja? Olha, por favor, não estou dizendo que você não tem que deixar de ir, não é isso não, muito pelo contrário. Você e eu precisamos estar na casa de Deus. A casa de Deus é um lugar de restauração, é um hospital onde a gente vai encontrar a solução, o remédio para as nossas dificuldades emocionais, físicas, espirituais. Estar ali não vai nos tornar cristãos, mas se nós entrarmos no templo com o propósito de dependência de Deus, permitindo que a vontade deles se faça em nós, nós jamais sairemos de lá vazios. Vamos orar? Deus, que tenhamos alegria para entrar na Tua casa e que sejamos sempre dependentes de Ti. Por favor, enche a nossa vida e que a Tua igreja seja um lugar onde nós possamos encontrar as respostas para a nossa vida. Por Jesus, amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.